Bom dia, bom dia a todos que já estão aí aguardando a gente, bom dia Pedro, bom dia Alexandre, que bom ter aqui vocês comigo, Pedro, nosso convidado de hoje. Ele é um advogado penalista empresarial, uma área que, ó, aconteceu aí, pelo menos na última década, não sai do noticiário, não é Pedro? Claro. O Pedro é sócio-administrador do escritório Yokoi Advogados. A banca foi criada em 2006, está nos rankings aí dos mais admirados da análise editorial nas 12 últimas edições, e ela conta atualmente com 35 sócios. Ou seja, é um negócio de sucesso e a gente trouxe aqui o Pedro hoje justamente para falar com a gente sobre como é que é essa coisa de entrar no direito penal, empresarial, uma área que é bastante sensível, combinar isso com o empreendedorismo na advocacia, cuidar de uma banca com 35 sócios, uau, bastante coisa, né, gente? O Pedro, só para dizer rapidamente, é formado pela PUC, São Paulo, ele é mestre doutor em direito processual penal pela USP, e foi eleito mais admirado pela análise e advocacia como advogado desde 2014. Então, está aí com a gente há bastante tempo. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve agora. Pedro, bom dia, querido. Eu queria passar a palavra para você, te pedindo para falar um pouquinho para a gente como é que foi que você escolheu direito, como é que você foi parar nesse mundo da advocacia, do direito penal empresarial, se você já vislumbrava essas oportunidades todas que você encontrou, como é que foi isso? Bom, acho que a minha história é um pouco diferente da maior parte dos candidatos que eu entrevisto aqui no escritório para trabalhar conosco. Eu não tenho advogados na família, minha mãe é professora, meu pai é engenheiro, e eu queria, no final do ensino médio, queria fazer arquitetura. Então, não prestei faculdade lá de São Francisco, prestei FAO, e no cursinho preparatório, eu acabei ficando amigo de um advogado que foi meu sócio, e que naquele momento falou, Pedro, vamos se inscrever na PUC, bate papo todo dia, encontra, toma cerveja, vamos se inscrever na PUC. Eu falei, mas a PUC não tem arquitetura. Então, se inscreve no direito e a gente continua amigo aí, batendo papo, tomando cerveja. E eu me inscrevi no direito por conta deste amigo, não tinha nenhuma expectativa de fazer direito, não tinha contato com a advocacia, não tinha contato com nenhuma carreira jurídica, e fui absolutamente no embalo despretencioso de um adolescente de 17 anos. Me encontrei no direito no primeiro ano, gostei muito do ambiente universitário, universitário, acho que o ambiente universitário é, de fato, muito divertido, e a PUC, em especial, tem encantos que talvez não existam em outras universidades, é, de fato, um ambiente muito acadêmico, muito rico, e de contato com outros cursos, com outras pessoas, com outras ideias, que foi, sem dúvida nenhuma, apaixonante. Na PUC, eu fiz tudo que tinha disponível, e dentre as coisas disponíveis, tinham as semanas do calor, do centro acadêmico, e no início do segundo ano, eu fui lá assistir uma palestra na semana do calor, e assisti a palestra de um promotor de justiça, que depois ficou conhecido como promotor do caso do Maníaco do Parque, e no final da palestra, eu fui, me aproximei dele e falei, olha, eu queria verificar a possibilidade de ir ao seu gabinete, para ver como é que funciona o estágio, e ele me passou o endereço, e eu fui no gabinete dele, chegando lá, ele falou, bom, quem que são os professores de processo penal, de penal? E eu falei, olha, penal, estou começando agora, né, estou no começo do segundo ano, e processo penal vou ter ano que vem. Essa era a grade naquela época, no século passado, eu sou formado em 99, eu sou um advogado formado no século passado. E ele falou, bom, então, quando você tiver processo penal, você volta. Eu falei, posso voltar na segunda-feira? Aí, surpreso com a minha prova de filha, eu falei, tá bom, quer tanto trabalhar aqui, volta na segunda-feira. O estágio era voluntário, eu não tinha remuneração nenhuma. E aí, eu acabei entrando no direito penal, no processo penal, dessa forma também, absolutamente sem preparação, planejamento, conhecimento prévio, né, eu não me inspirei em Lava Jato, porque não existia, não me inspirei em séries, em filmes, etc. Foi absolutamente espontâneo de ter visto alguém que eu fiquei admirado naquele momento, e falei, bom, com esse cara que eu quero trabalhar, eu quero seguir esse promotor de justiça e fazer o que ele faz, porque, de fato, pelo que ele conta, aquilo que ele faz é o que eu quero fazer da vida. E aí, estagiando no Ministério Público, comecei estagiando na promotoria do júri, e aí, depois, saí um período, fui estagiar no Escritório de Advocacia, depois saí do Escritório de Advocacia, fui para a Defensoria Pública, aí voltei como estagiário, dessa vez concursado no Ministério Público, e a minha ideia era prestar concurso público. Quando eu me formei, a prova no Ministério Público vazou, tinha um procurador de justiça que era um dos integrantes da comissão que elaborava a prova e que dava aula em um cursinho, parece que teve um problema, a prova vazou, havia um indício de que ele tinha vazado a prova, não sei o que é a dor desse caso, mas o fato é que o concurso foi adiado. E aí, quando o concurso foi adiado, eu era formado, meu pai custeou a minha universidade, e ao me formar, ele esperava que eu trabalhasse. Então, eu fui para ele, trabalho, e o pai de um amigo meu, que tinha um escritório de Direito Imobiliário, falou, pode vir trabalhar comigo, era um escritório de bairro, um lugar que eu gosto muito, é um escritório que cuida, administra imóveis, faz compra e venda, alocação, etc., muito ligado ao direito imobiliário ordinário, comum, de bairro, e com algumas ações de contencioso. Ele fazia muito bem o trabalho lá, e eu, enfim, rapidamente ele percebeu que não tinha nenhuma vocação para o que ele fazia, então, a gente estabeleceu ali um núcleo de direito penal no escritório, e aí eu acabei entrando em direito penal. Depois mudei de sociedade, fui para uma outra sociedade, já mais com um formato empresarial, e depois, quando saí dessa sociedade, em 2006, montei o escritório atual, e a minha ideia era de não ter outras áreas dentro do escritório, exatamente para não criar essa dificuldade que existia de atender o cliente da esfera penal com os outros clientes. Eu, por conta dessa última sociedade, antes de montar o Iopé Advogados, eu tive contato com, e advoguei para a Gazeta Mercantil, e aí tive contato com inúmeras empresas. Era um início, não é, de persecução penal das atividades empresariais. Então, a gente tem uma legislação que começa a mudar na década de 90, mas que começa a ganhar corpo e ação a partir dos anos 2004, 2005, e aí isso faz com que esse mercado surja, era um mercado absolutamente novo. Tinha sempre já uma dificuldade dos clientes, que era apontada de que os advogados que já estavam estabelecidos no mercado, não queriam ter práticas muito típicas da advocacia empresarial. Preenchimento de relatório, relatório de auditoria, envio de informações, reuniões em inglês, relatório em inglês, coisas que estão fora da atividade endoprocessual, mas que são absolutamente importantes para o cliente, e, portanto, acabam sendo, por via reflexa, que importantes são o negócio. O advogado tem que, ele é um prestador de serviço, então ele precisa entregar e entender qual é a necessidade do cliente. A necessidade do cliente não é só ter o problema resolvido, é ter o problema resolvido, é ter a informação toda segunda-feira quando ele tem reunião com o cliente interno, é ter a informação prestada para a auditoria, é ter, eventualmente, uma reunião com o acionista espanhol, com o acionista inglês, com o acionista americano, enfim, e tudo isso tem que ser administrado pelo escritório. O escritório tem que falar 5, 10, 15 línguas, mas quanto maior a gama de serviços que você oferece, melhor você é avaliado pelo seu cliente. Então, observando essa mudança, eu achei que era adequado fazer esse posicionamento de ter um escritório voltado mais para empresas e menos para pessoas. óbvio que no começo isso era impossível, eu precisava de casos de crimes praticados por pessoas para ter um mínimo de volume para pagar a estrutura, a estrutura era, de fato, muito pequena. Eu, mais um advogado, dois estagiários e uma secretária, era no escritório diminuto. E o escritório foi crescendo, em 2007 nós mudamos para a nossa sede atual, e aqui a gente conseguiu ir modulando para aumentar o escritório. Hoje nós temos 67 pessoas no escritório, já não são mais 35, são 37 sócios. Uau! Continuamos crescendo, mas aí pensando num negócio de outra forma. Acho que a primeira coisa, eu lá atrás, na década de 90, assistindo, no meio da década de 90, assisti uma palestra do Quiroga, e óbvio que eu não tenho a menor noção de que eu estava lá assistindo a palestra dele, mas para mim foi relevante uma frase, ele disse que quanto mais sócios eu tiver, melhor e maior vai ser o meu negócio. E pensar que o negócio dele cresceu nos últimos 30 anos, ele está certo. Da mesma forma, pensando num escritório absolutamente segmentado e especializado no direito penal, quanto mais sócios eu tiver dentro do negócio, melhor vai ser o nosso negócio. porque eu vou, óbvio, ter mais gente trabalhando e trazendo novos negócios, e eu, óbvio, e eu preciso preparar essas pessoas para que, naqueles skills, a gente sai da faculdade sem absolutamente nenhuma noção. Então, é preciso preparar, preparar sócios é preparar empresários da advocacia, não é preparar bons advogados. Bons advogados, a faculdade, mestrado, doutorado, ele prepara. O que eu tenho é preparar bons administradores do negócio. Ah, eu vou te interromper logo aí, porque, Seco, olha só que personagem, né, que a gente trouxe hoje. Olha que história, completamente diferente do que a gente costuma ouvir por aqui. Eu tenho certeza que você está aí, ó, se coçando para perguntar para ele. Pedro, eu estou quase acabando com as nossas perguntas aqui. Eu vou falar da faculdade, a faculdade parou na formação de escritório já. É, é, é estacional. Um assunto pela frente. Pedro, entrando justamente na administração e no modelo de negócio do Yokoi, advogado criminalista, advogado penalista, ele geralmente gosta, do contrário, ele gosta de poucos sócios, ele gosta de estruturas muito personalistas até, de uma certa forma. E você se apresenta, o escritório se apresenta como o maior headcount penal que tem no Brasil. enfim, como que funciona, como é que funciona o escritório, em que ele é diferente dos outros e por que ele funciona de fato? Bom, vamos lá. Acho que tem mercado para todo mundo. Eu, quando faço entrevista no escritório, eu falo, olha, você sabe que o nosso trabalho aqui não é aquele trabalho que você viu no seriado, a gente não vai cuidar de homicídia, não vamos cuidar de casos de grande repercussão deste tipo, não é? Não vamos cuidar de criminalidade de sangue ou, como os americanos falam, de blue collar. Eu acho emocionante, eu acho divertido, eu acho absolutamente lucrativo, tanto quanto qualquer outra atividade dentro da advogacia, bem feita, com qualidade, com entrega, etc. Nossa proposta é atender empresas. Então, o escritório é focado no atendimento de pessoas jurídicas de médio e grande porte. Para isso, eu preciso ter time, estrutura, formação e um entendimento do negócio do meu cliente diferente daqueles casos onde eu estou atendendo um fato da vida de uma pessoa. Então, o enfoque é completamente distinto. Tem seus benefícios e tem seus benefícios. Ele, às vezes, é muito mais entediante do que o trabalho do fato de um fato criminoso específico. São abordagens de trabalho distintas dentro do mesmo ramo do direito, mas o trabalho é completamente diverso. Então, por que que a gente tem muita gente e por que que isso faz? A gente construiu alguns pilares de atendimento. Então, o primeiro pilar de atendimento que eu tenho é um atendimento 24 por 7. Eu tenho um plantão 4.007, um plantão 4.003 igual de banco, que você liga de qualquer cidade como se fosse uma ligação local, exatamente para facilitar a vida interna dos meus clientes, onde eu coloco para clientes que exigem um SLA um advogado em qualquer lugar do país em uma hora. Então, eu tenho uma rede bem estruturada que eu pago muito mais, porque eu preciso que esse cara esteja me atendendo a qualquer hora do dia, da noite e da madrugada e eu tenho dentro do meu time um plantão de pessoas que ficam de sobreaviso exatamente para fornecer a inteligência daqui da base lá na ponta. Com isso, eu dou para o meu cliente uma percepção de que, mesmo em situações distantes, ele vai ter a estratégia traçada aqui do começo e não vai ter erros de defesa no início do processo que podem custar o resultado. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu estabeleço para o meu cliente um formato de atendimento do cliente interno sem ter que passar pelo Pedro e sem ter que passar pelo cliente. Ele credencia pessoas para que ele possa passar o contato direto, a pessoa aciona e ele já sabe qual é o procedimento que vai ser feito. E dentro deste procedimento eu vou ter lá um formato de atendimento pré-definido. Eu gosto de modelos de padrões de atendimento. Acho que a gente tem que começar a falar na advocacia de experiência de usuário. O cliente da advocacia ele precisa ter pensado a experiência de usuário e aí dentro dessa experiência de usuário que eu tenho absolutamente padronizada para todos os meus clientes o cliente sabe que vai percorrer uma determinada trilha e que no primeiro dia útil seguinte ele vai receber um relatório bonitinho com BO para ele reportar dentro da companhia. Então isso já traz para o cliente uma segurança. Também traz uma previsibilidade de orçamento. Eu lá no começo do namoro negocio com ele a tarifa. Não é no auge da madrugada. A tarifa para ele é muito uma barata. Então ele tem previsibilidade de orçamento. Então eu estou trazendo aqui um exemplo de conceitos que a gente traz para trabalhar com a advocacia penal empresarial. E aí óbvio eu tenho times dedicados e que são que atendem determinados clientes e que vão mergulhar dentro da atividade do cliente e entender qual é a atividade do cliente e quais são as dores daquele cliente. Onde ele tem fragilidade onde ele não tem fragilidade se a equipe interna está conseguindo identificar as fragilidades se o que está vindo para o escritório preparar as peças jurídicas é adequado se é inadequado se falta gente se não falta gente se a gente está apanhando da autoridade pública se a empresa está sendo mal vista se eu tenho danos reputacionais por conta disso o golpe da empresa tal coisas deste tipo ah não aponta em tal lugar isso aí é fraude com certeza essas coisas trazem um dano enorme para o cliente então eu preciso entender qual é a dor do cliente e ajudar a recuperar e tenho clientes que são absolutamente sedimentados com marcas bem vistas etc que eu vou fazer um outro tipo de trabalho um trabalho de blindagem então eu vou posicionar o cliente em qualquer pequeno ataque eu vou contra-atacar são situações absolutamente distintas então eu tenho que entender qual é a dor qual é o negócio do meu cliente e separar e aí eu separo isso em times que tem também um roteiro de trabalho eu acredito em treino e repetição talvez por conta da minha formação oriental então todos os trabalhos do escritório saem pré-pensados ninguém vai para a audiência fazer perguntas de improviso todo mundo vai para a audiência sabendo quem vai estar na audiência quem foi arrolado se foi arrolado se foi intimado se não foi intimado o que que já falou e o que que eu vou perguntar para ele e se eu não compartilhar isso com o cliente eu vou ter uma perda qualitativa por quê? porque o meu cliente precisa também participar algum dia não pode saber o direito mas quem conhece quem é a parte que vai ser perguntada o que a parte sabe o que ela não sabe o que pode ser explorado etc da testemunhal da testemunhar bem o cliente então eu tenho que compartilhar isso em tempo hábil para o meu cliente olhar e me devolver e isso faz com que eu tenha um aumento qualitativo eu trouxe para o escritório um professor lá da São Francisco o professor Zé Raul Gavião de Almeida que aposentou no TJ e depois de 34 anos de maestratura e trouxe o Luiz Salles de Souza do Ministério Público que aposentou no Ministério Público depois de 32 anos do Ministério Público foi um movimento absolutamente pensado com o tempo observando erros de outros escritórios que trouxeram gente do Ministério Público e foi mal visto que parecia que estava querendo comprar um interlocutor tudo isso foi pensado mas antes de pensar em qual mercado que eles poderiam atuar a nossa preocupação era como eu faço para trazer gente sênior que possa fazer revisão e aumentar a qualidade do que eu entrego então isso foi uma preocupação do escritório foi um movimento que a gente fez que demorou dois anos não dois anos de negociação com eles a negociação com eles foi rápida foi dois anos eu estive pensando o que seriam as pessoas ideais qual o perfil que eu tinha que trazer qual a reputação que eu precisava ser e como é que eu ia divulgar isso para o mercado de uma forma inteligente e vocês dos diretórios digo porque eu compartilhei com o pessoal da análise e compartilhei com o pessoal de outros diretórios internacionais vocês nos ajudaram a entender qual seria o melhor caminho de que forma eu ia fazer abordagem e como eu podia mostrar que isso era diferente de experiências mal sucedidas na minha área mas voltando lá para o atendimento então isso é um pedaço e o outro pedaço é entender que o meu cliente pessoa jurídica ele tem lá um departamento jurídico diminuto que tem que fazer mais do que consegue e que precisa de parceiros que mandem as coisas mastigadas então eu tenho um padrão título do e-mail do meu escritório tem um padrão corpo do e-mail tem um padrão informação importante vai em negrito e só pelo padrão que o cara aprende a trabalhar ele já sabe o que ele precisa ler e o que ele precisa guardar para o dia que for perguntado ele ter lá para ler e o que está destacado ele já sabe que ele precisa reagir comigo então eu já mando isso mastigado mas isso é assim quando a gente fala em parceria via de mão dupla dar a mão para o cliente é isso né não usar gravata pensar fora da caixa é isso é trazer esse tipo de coisa eu vou deixar você perguntar Silvana mas não me deixa perder ali a gente já vai avançar em alguma coisa de pensar em administração de escritório de ter regras não ter regras traje forense não usar traje forense a gente já vai entrar nisso porque eu sou bastante conservador mas vamos lá não é porque eu estou adorando isso aqui eu não quero deixar de perder aqui a deixa de te perguntar sobre planejamento porque o que você está me trazendo o que você está trazendo para a gente é planejamento você levou dois anos para tomar uma determinada ação num mundo que hoje parece que quer correr na frente da gente como é que você encaixa essas duas coisas porque a tecnologia é tudo que a gente está vivendo aqui em termos de ansiedade de produzir de dar respostas imediatas e você me diz olha planejar as ações é fundamental para a gente colher ali na frente Bom, acho que assim a partir do momento eu contei para vocês que eu entrei no direito e entrei no direito penal de forma abs... e na advocacia de forma absolutamente não planejada mas o meu negócio parece incrível né planejar depois é absolutamente planejado a gente sabe exato a gente tem um norte muito claro de onde a gente quer eu tenho como concepção de vida que eu tenho que dar oportunidades aos meus sócios todos eles parecidas com as oportunidades que eu gostaria de ter se eu estivesse no lugar deles eu tenho que dizer para eles como funciona o negócio como se divide dinheiro dentro do negócio como se capta cliente o que o cliente quer o que a gente atua em cada mercado quais são os nossos produtos pensar em produtos novos para trazer para mostrar para os clientes que a gente quer ser diferente e tudo isso óbvio faz parte de um planejamento que não é um planejamento que a gente está assim a gente tem que ser ágil para se mexer naquelas coisas que a gente precisa se mexer então por exemplo um cliente tem uma emergência eu preciso estar pronto para atender a emergência hoje tinha me planejado para entrar 20 minutos antes mas hoje de manhã um cliente descobriu que tinha um produto dele alimentício sendo falsificado isso pode gerar um dano reputacional e um dano de saúde pública então eu precisava atender eu monto uma sala de guerra organizo distribuo funções e aí estou aqui com vocês já com todas as minhas telas fechadas como eu combinei com vocês então acho que assim uma coisa é você ser ágil no atendimento você é ser ágil na resposta você ter respostas tempestivas ao problema do seu cliente outra coisa é você tomar decisões de forma não pensada impulsiva e não discutida acho que as decisões estratégicas do negócio eu faço uma discussão não só com os outros administradores do escritório nós somos seis administradores mais dois consultores que são esses que é o professor Zé Raul e o professor Salles mas as decisões de maior longo prazo não são tomadas só pela administração são decisões que a gente discute com os coordenadores que a gente discute com os advogados que a gente sente a temperatura que a gente pega a percepção de outras gerações que não a minha eu acho que um bom planejamento é aquele que ouve o cliente em primeiro lugar ouve o time em segundo lugar e avalia qual é o melhor caminho a seguir e não toma decisões imediatas ah, teria dado certo se eu tivesse trazido outras pessoas aqui do escritório não tenho como saber mas acho que a maturação e o planejamento de longo prazo traz às vezes decisões mais acertadas pra coisas mais corriqueiras você não precisa estender tanto não é? então aí a gente tem várias atividades aqui no escritório só pra te exemplificar de coisas que a gente discute chegando a decisão e anda por exemplo a gente tem um professor de português de cursinho preparatório pra pra ingresso na universidade que nos dá uma consultoria aqui de tempos em tempos então ele vem monta um módulo são 10 aulas onde ele tem um conteúdo programático já pré-definido ele pega peças escritas pelos advogados aqui do escritório e apresenta erros de português nas peças que é uma forma pra gente mostrar que você advogado formado em boa faculdade fazendo pós-graduação também comete erro então vamos parar pra olhar a gente tem lá em X em X tempo 10 aulas pra melhorar a qualidade do texto dos advogados por que a gente precisa pensar nisso? porque a gente tá enfrentando uma mudança geracional onde os novos advogados não leem tanto quanto os da minha geração a minha geração normal é ler um livro por mês a média padrão é ler um livro por mês de advogados da minha geração advogados recém-formados leem um, dois anos então tem uma diferença se eu leio menos eu escrevo pior porque eu tô menos acostumado eu tô treinando menos aquele skill se eu leio mais eu vou escrever melhor então como eu tô lendo menos eu preciso corrigir de outra forma porque hoje a gente tem uma pluralidade de fontes de conhecimento e de recepção do material então eu tenho muito mais seriado do que eu tinha lá atrás eu tenho muito mais podcast eu tenho audiobook eu tenho vídeo ou aula então é óbvio que pra absorver tudo isso falta tempo o sujeito trabalha então acho que isso é uma coisa que tem que estar pensada outra coisa que eu faço por exemplo uma coisa que a gente implementou esse ano e que foi muito legal foi uma capacitação em prova digital porque eu tenho um monte de coisa nova entrando no mercado e que eu preciso que o meu advogado saiba se o meu sócio não souber como é que ele vai apurar uma fraude de algo que ele não conhece ele precisa conhecer o mínimo e ele precisa orientar o cliente que não conhece o que é um hash como é que eu faço uma coleta como é que eu protejo a cadeia de custódia pra que essa prova não seja perdida no futuro ou o que tem de erro que eu posso anular uma prova de um processo tudo isso eu preciso trazer conhecimento novo que é um conhecimento um pouco jurídico mas um pouco técnico então eu preciso ir mesclando e aí pra ir mesclando não basta fazer o que a gente já faz eu tenho um programa aqui que o escritório paga 50% de qualquer pós-graduação aprovada pela administração até pra, né a gente controlar um pouquinho a qualidade da pós-graduação e se tem a ver com o objeto do que o sujeito tá trabalhando mas o administrador do escritório que é um administrador advogado ele fez uma pós-graduação em administração do escritório não é penal é processo penal é que tem a ver com o escopo do trabalho dele então assim a gente paga detalhe da pós-graduação ótimo eu tenho bastante gente que faz pós-graduação mais do que teria espontaneamente porque eu dou esse incentivo o sujeito vê isso com um ganho financeiro porque se a pós-graduação custa dois mil e ele recebe mil do escritório no fim do dia ele tá recebendo mil a mais de remuneração é um benefício indireto e investindo nele né só isso não basta não basta eu pagar metade da pós-graduação eu tenho que atingir coisas que a pós-graduação não fazem e eu tenho que também pensar em horário e aí a gente vai falar um pouquinho de flexibilidade como é que eu pago pós-graduação pro sujeito e obrigo o cara a ficar até 10 horas da noite no escritório então eu vou fingir que eu pago e ele vai fingir que estuda todo mundo perde então eu tenho que ter horário pra sair se eu não tiver horário pra sair o cara não faz pós-graduação e mesmo que ele não faça pós-graduação ele precisa fazer outras coisas pra ser empresário da advocacia ele precisa ir pra academia pra tá com a cabeça boa ele precisa ir pro bar movimento diferente pra conhecer pessoas ele precisa participar de atividade associativa então eu não posso travar o cara o bom administrador de escritório não pode travar o advogado num horário maluco eu sei que a gente passou por um período de disruptivo onde era importante falar em sala de descompressão era importante ter mesa de bilhar no escritório de advocacia era importante ter chuveiro pro sujeito que vinha de bicicleta mas veja precisa ter um pouco de cuidado atividade forense começa às 10 horas da manhã e termina às 7 horas da noite então eu não posso estar muito fora desse range mais do que isso se eu fizer uma rotina maluca pode ser que o meu advogado entre numa rotina maluca e não faça atividades de relacionamento atividades associativas não estude não tenha tempo pra ler não tenha tempo pra fazer exercício físico não precisa dar conta ter responsabilidade social é isso eu preciso que a pessoa tenha vida e vida equilibrada uma pessoa com a vida desequilibrada vai ter problema de saúde uma pessoa com a vida desequilibrada vai ter problema de saúde mental então você toma restinho de cuidado sem dúvida Pedro você está trazendo pra gente a figura de um advogado muito completo um advogado com cabeça de empresário um advogado preparado tecnicamente enfim é um advogado é um bicho diferente do que a gente está acostumado agora como é que você seleciona a gente pra trabalhar no Iocói pra viver essa experiência o que que quais são os seus desafios hoje enfrentando essa geração que a gente acabou de citar é uma geração nova que lê menos que tem outros hábitos entre eles querer chuveiro e mesa de bilhar então eu acho que assim eu eu tenho absoluta tranquilidade de que eu fomento inovação mas também tenho absoluta paz de espírito de que eu gosto de horário de entrada e horário de saída por esses vários fatores que eu coloquei pra vocês então a minha administração é uma administração bastante dura dura no sentido de que as coisas tem um padrão se a gente vai mudar um padrão a gente decide por que que o padrão é melhor e aí a gente altera o padrão pra todo mundo não pode ter equipe A trabalhando de um jeito equipe B trabalhando de outro equipe C trabalhando de outro porque aí você não tem a experiência de usuário o cliente ele tem que estar sendo atendido se sentir tão bem atendido pela equipe A pela equipe B pela equipe C e elas tem que trabalhar de um jeito muito parecido pra que ele não veja a diferença quando você vai selecionar é óbvio você não vai ter um advogado que pensa dessa forma você vai ensinar ele aqui porque você tem que ter um advogado que tem venha com aquilo que a faculdade ensina que é penal processos penal civil constitucional você busca um cara você busca um cara de boa formação você busca um cara que tenha um conhecimento de mundo que leia jornal que saiba as discussões do que está acontecendo que também já é bastante importante mas mais do que isso acho que a primeira seleção que eu faço e a entrevista comigo eu sempre pergunto isso eu busco um cara de caráter eu pergunto quem é o pai quem é a mãe por que ele escolheu o direito por que ele escolheu o penal por que ele está vindo pra cá eu tento encontrar um cara que eu vou enxergar nele um cara advogado por essência eu não sou advogado das 9h30 a 6h30 eu sou advogado 24 por 7 não significa que eu trabalho com a advocacia 24 por 7 eu sou advogado 24 por 7 e eu preciso trazer esse tipo de gente acerto sempre? não claro que não a gente tem que ter diversidade tem que ter gente que é advogado só das 9h30 a 6h30 a gente tem que ter todo tipo de gente amarelos como eu brancos negros mulheres homens orientação sexual a orientação sexual essa diversidade vai se complementar mas diversidade não tem nada a ver com trabalhar a hora que quer vir pro escritório fazer peça de madrugada não dormir virar a noite trabalhando isso não tem nada a ver diversidade é ter ideias diferentes e reunir as ideias ideias diferentes pra fazer o melhor trabalho o que eu acho você diria que você é inflexível? quem é esse cara? o que esse cara tem de bagalho? e o resto a gente vai moldar e com o tempo de trabalho a gente já sabe quem vai se encaixar no perfil e quem não vai se encaixar no perfil tem gente que a gente olha com duas semanas a gente já sai e fala esse aqui vai pedir pra sair daqui 3 dias porque não engrena aqui nosso volume de trabalho é um volume acelerado concentrado nesse período e acelerado você diria que você tá um pouco inflexível pra algumas coisas? você falou lá atrás inflexibilidade agora você tá dizendo se o sujeito quiser passar a madrugada fazendo uma peça não vou gostar não vou gostar não vou gostar porque de madrugada fazendo uma peça não era pra trabalhar de madrugada é hora pra dormir ou pra tomar de cerveja e ir com os amigos é hora de trabalhar ah eu gosto de estudar de madrugada então vai estudar meu filho estuda de madrugada trabalhar tem horário pra trabalhar quando você esconde conecta com as outras pessoas eu vejo algumas perguntas de alguns candidatos que vem aqui ah o trabalho é híbrido? não aqui o trabalho não é híbrido o trabalho é 100% presencial 100% presencial 95% de traje forense não precisa de gravata precisa ter uma gravata na gaveta se vai despachar alguma coisa porque tem que respeitar os costumes forense mas tem que estar de traje forense segunda a sexta porque a gente trabalha com a área penal e a área penal tem emergência a área penal tem que ir à delegacia a área penal tem que ir ao fórum e quando eu vou à delegacia ou ao fórum eu não estou representando o Pedro eu estou representando o meu cliente então eu não posso ir a inadequado que eu esteja de bermuda lá representando o meu cliente porque no fim a imagem que fica é que o meu cliente tem um advogado absolutamente inadequado eu vou prejudicar o direito do meu cliente porque eu estou inadequadamente vestido pecado tem dias que a gente libera tem dias que a gente libera dia de feriado forense a gente libera mas ainda sempre tem que ter um ou outro porque a polícia continua funcionando a advocacia penal é isso a gente trabalha numa área que é uma área de emergência uma área de que tem esse tipo de atendimento que tem atendimento 24 por 7 que tem atendimento na madrugada que tem que estar na delegacia sem prévio aviso as coisas acontecem e o advogado tem que estar lá tempestivamente então Silvana eu sou bastante flexível quanto às ideias eu sou absolutamente flexível quanto à realização do trabalho a pesquisa eu não digo você tem que fazer deste jeito a pessoa vai faz a pesquisa do jeito que ela quiser consulta as fontes que ela quiser eu forneço eu pago sistemas de busca processual para facilitar isso busca jurisprudencial a pessoa faz da forma como ela quiser escreve a peça do jeito que ela quiser eu só cobro que tenha a linguagem direta porque aquele português jurídico rebuscado que tenta dar uma falsa erudição só serve para não ser lido então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje textos diretos mais curtos e focados no interlocutor que não tem tempo que é o juiz cobro pesquisa de qualidade e é isso então o sujeito ele tem liberdade absoluta para fazer o trabalho de advogado o que ele não tem liberdade é para fazer quando ele quiser da forma como ele quiser a forma como ele comunica com o cliente é uma forma que é um padrão de escritório a forma como ele coloca dentro do processo tem uma formatação que é um padrão de escritório a gente tem coisas que vão marcando o escritório e que vão fazendo com que o escritório seja percebido um escritório sério que tem um trabalho organizado mas se eu mando uma petição toda desorganizada por um interlocutor que tem toque vai ser algo absolutamente ofensivo a formatação organizada de fácil leitura nenhuma fonte não muito pequena mas também não pode ser uma fonte muito grande coisas que você está trabalhando com gente do outro lado eu tenho que dar o menos eu tenho que reduzir os pontos de atrito num sistema que funciona de forma difícil então eu acho que assim flexibilidade absoluta em relação ao conteúdo flexibilidade relativa em relação à forma esse é o nosso modelo qual que é o teu qual que é o teu envolvimento enfim o que sobra de tempo para você hoje se envolver pessoalmente nessas questões porque você citou questões mais amplas como gestão administração distribuição de lucro e citou também questões mais de dia a dia como você falou da fonte de um texto de uma petição a fonte usada numa petição você falou de entrevista de candidato para trabalhar no Iocoi onde você entra pessoalmente nessas tarefas Pedro? Alexandre eu sou absolutamente realizado com o meu trajeto profissional gosto muito do que eu faço sou criminalista manhã, tarde, noite acordo criminalista e durmo criminalista então não consigo me afastar dos processos eu participo muito das estratégias processuais todo dia de manhã meu dia é bastante organizado eu óbvio leio muita coisa de administração e também escuto alguns podcasts de administração e às vezes enxergo algumas práticas que já são minhas e outras eu vou moldando venho moldando com o tempo a gente tem que estar sempre em beta contínua sempre se reinventando e se aprimorando mas o meu dia começa nove e meia aqui no escritório começa um pouquinho antes mas nove e meia é ter uma reunião com os coordenadores de equipe então os coordenadores me contam tudo que vai ser feito por cada um de equipe então quais são os prazos quais são as coisas que vão ser feitas coisa ordinária de elaboração de relatório eles não vão detalhar mas sim os processos todos os mais sensíveis ou que tem alguma movimentação importante eu discuto com eles de manhã pra dar algum input mais sênior pra eles e já questiono quem que vai fazer a revisão quem não vai fazer a revisão pouca coisa ou pouca coisa dessa revisão deste contencioso mais comum é feita pelo Pedro tenho enfim mais cinco administradores e tenho os dois professores que estão aqui conosco me ajudando nisso então a gente organiza o processo revisional do trabalho mas assim a ideia de quais são os processos que estão em andamento e qual a estratégia eu participo e aí depois disso a gente faz pequenos inputs de zeladoria do negócio e de questões de integração então todo mês a gente tem atividade de integração esse mês vou contar não vale dar risada vocês vão dar risada mas não vale dar risada esse mês vai ser karaokê então não é porque eu sou japonês não fui eu que escolhi mas enfim eu adoro karaokê não vou dar risada não já teve beat tênis já teve golfe já teve boliche já teve só happy hour enfim todo mês eles inventam alguma coisa de atividade de integração é divertido porque enfim como eu trabalho em equipes nem todo mundo tem contato com todo mundo isso gera uma integração importante para o negócio e aí eu encerro essa minha reunião das nove, meia, dez horas e isso com isso é o kick-off dos times com os outros administradores a gente vai falando o dia inteiro então a gente vai trocando as coisas mais relevantes eu gosto muito de traçar estratégia e de pegar algumas coisas de processos específicos para tocar pessoalmente então algum despacho alguma sustentação oral algumas peças eu continuo com a mão na massa porque essa é a parte que eu gosto mesmo do trabalho e aí tem a parte chata que é administrar o negócio administrar a gente então aí eu tenho o time administrativo do escritório que reporta algumas coisas a gente vai dando direcionamento e no fluxo do dia a maior parte do meu tempo é gasto com o atendimento do cliente atendimento do cliente de recepcionar as dores entender qual vai ser qual vai ser a medida que vai ser tomada traçar a estratégia direcionar para a equipe que vai fazer e aí depois eu vou acompanhando o trabalho então esse é o grosso do meu tempo 30% administração do negócio 70% atendimento de cliente e atividade endoprocessual fora os dezenas de relatórios que eu solto todo dia porque tem muitos casos que eu que olho o relatório e eu que faço a última revisão enfim eu gosto de participar de todas as as etapas seco porque é o que eu gosto de fazer sou viciado nisso aqui seco tá mudo desculpe você falou que uma das partes chatas do trabalho é gerir pessoas ou entendi errado não falou certo não é minha vocação gerir pessoas acho que enfim tem gente muito melhor vocacionada outros administradores aqui do escritório tocam melhor do que eu essas coisas mas tem situações onde a gente precisa ir administrando ou porque vamos imaginar o seguinte cliente novo entra no escritório ou muda o gestor de uma determinada carteira mudando um cliente e o santo do cara não bate com o coordenador que atende a ponta o ponto focal do escritório eu preciso mudar isso eu preciso mudar isso de forma inteligente e aí eu preciso ver se vale a pena tirar desta equipe ou se eu preciso trocar o coordenador da equipe enfim coisas deste tipo questões internas às vezes de alguma desavença porque um cruzou uma linha que o outro não achou legal então às vezes a gente tem que entrar na mediação graças a Deus as coisas se solucionam em outros níveis aqui eu não preciso entrar muito tenho situações de conflitos entre o administrativo e os advogados porque os advogados estão fazendo atividade fim o administrativo tem prazo para entregar cobranças relatórios despesas etc então tempo de preenchimento de timesheets se está preenchendo se não está preenchendo se está mandando a despesa tempestivamente para cobrar do cliente se não está quanto isso está causando de prejuízo coisas desse tipo são chatérrimas de administrar acho que nenhum administrador gosta disso na verdade eu tenho eu tenho um administrador de empresas que faz o nosso geral eu tenho um advogado que a gente pagou pós em administração de escritório eles tem mais quatro pessoas trabalhando com eles mesmo assim tem coisa que eles não querem decidir porque são coisas espinhosas e tem coisa que eles sabem se eles decidirem a gente vai repreender então a gente acaba participando da administração do negócio porque ainda é um negócio não estou no escritório de mil pessoas duas mil pessoas ainda é um negócio que as pessoas se conhecem sabem o nome e se falam acho que quando as estruturas vão crescendo mais do que isso você passa a ter outro tipo de administração do negócio mas aí você vai começar a entrar em outras brigas porque quanto maior o negócio mais caro ele fica individualmente mais caro a advocacia é engraçada você ganha escala mas você perde em preço você fica mais caro então precisa um pouquinho pensar qual é o fluxo que você quer dentro do negócio e aí isso falo para os meus colegas que acho que são a principal audiência do programa você precisa escolher se você quer barra de chocolate no seu nome se você quer garçom na sala de reunião ou se você quer mais dinheiro no bolso mais dinheiro no bolso não significa só no bolso do Pedro você fica no bolso de todo mundo quanto menor o custo individual mais dinheiro vai para o bolso das pessoas quando eu digo que eu tenho 37 sócios eu tenho 37 sócios a gente distribui lucratividade para os 37 sócios e cada um sabe do centro de custo que está e o quanto está dando de dinheiro e o quanto está perdendo dinheiro e recebe uma variável em relação a isso todos os níveis de advogados do escritório tem variação por lucratividade e desempenho e só critério objetivo eu sei que tem muita sociedade que tem variável por critério subjetivo aqui é só critério objetivo para não ter discussão então quanto custa o que a gente implementou ah vamos fazer uma sala de reunião maior ou não precisa uma sala de reunião mas isso custa ah vamos colocar garçom não vamos colocar garçom vamos no final de ano distribuir agenda ou não vamos fazer um guarda-chuva para cada cliente isso altera preço então você precisa ir pensando o que você vai ficar implementando de custo no seu negócio e ver se vale a pena eu escolhi o lugar que eu estou porque eu estou exatamente no meio entre a polícia federal na Lapa fora o criminal estadual na Barra Funda e fora o criminal federal na Ministro Rocha eu estou bem no meio essa foi a escolha porque eu estava na Vila Olímpia e aí na Vila Olímpia eu levava duas horas para vir na Barra Funda e duas horas para voltar e ou eu não cobrava do meu cliente ou eu cobrava ficar muito caro e na Vila Olímpia o aluguel hoje é maior do que o meu aluguel aqui então se você pensar primeiro em racionalidade de trabalho sempre para qualquer coisa que eu faça e segundo eu preciso pensar de que forma construir o negócio para que sobre mais dinheiro no bolso dos advogados porque no fim do dia parte aí a gente vai entrar em um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar é a retenção de talento exatamente um bom ambiente para um ambiente integrado onde o sujeito enxerga o negócio veja expectativas veja a transparência na administração mas você também tem dinheiro no bolso ou seja se a variação de dinheiro no bolso for grande o mais legal que você seja o sujeito prefere aguentar um mala sem alça como chefe do que um sócio legal e bacana concepção como é que a política de vocês de carreira Pedro já que você está falando em retenção de talento acho que entra nesse âmbito a gente sempre optou por ter uma boa remuneração de estagiário para fazer uma pré-seleção boa eu gosto das pessoas formadas aqui na casa não que eu não tenha gente que eu trouxe de fora tenho ótimas pessoas que eu trouxe de fora não tem nenhuma diferença de de qualidade mas óbvio deu muito mais trabalho de seleção aqueles que eu formei aqui dentro o cara já vem com o DNA do escritório já sabe como é o trabalho quais são os procedimentos para onde vai para onde não vai o que funciona o que não funciona quais são as coisas legais do escritório então ele já é um já é um vendedor do Iopé de advogados então esse cara é um cara mais fácil de trabalhar então a política inicial é uma boa remuneração de estagiário aí depois na política de advogados a gente acompanha a banda de cima do mercado então eu tenho todo advogado todo sócio aqui do negócio ele tem antes de ser administrador ele vai ter fixo o administrador não tem fixo o Pedro tem zero de fixo e todos os outros cinco administradores tem zero de fixo então ele tem fixo ele tem valor que ele recebe por captação de negócios que é um percentual dos negócios que ele traz independente da lucratividade e ele tem um variável de acordo com a lucratividade da equipe dele então dividimos o lucro da equipe dele e ele tem um variável que vai somar então é esse fluxo ele custa pelo tempo de inscrição na ordem também critério objetivo não é ah eu formei tal dia não mas eu tinha uma DP mas conta formatura não inscrição na ordem dia tal ele ganha proporcional como advogado a partir daquele dia e todo aniversário ele vai mudando de faixa de remuneração e as faixas de remuneração crescem anualmente correção monetária às vezes correção mais alguma coisa depende né o importante é sempre a gente estar na banda de cima adequação para estar na banda de cima de pagamento então boa remuneração e um plano de carreira por tempo e por negócios gerados ele tem alguns acréscimos então os que participam do plantão 24 por 7 ganham mais os que fazem atendimento do plantão ganham pelo atendimento fora do horário porque o cara está deixando o horário dele de descanso para fazer um atendimento e aí eu tenho os coordenadores que ganham um extra pela atividade administrativa extra que eles fazem então eu tenho coordenadores que são advogados normalmente pleno com a sênior ou sênior e que vão receber uma remuneração extra porque estão fazendo uma atividade de administração e precisam ser remunerados por isso e vão ter um variável maior porque eles que vão controlar o variável daquela equipe então eu preciso incentivá-lo dobradamente a fazer com que aquela equipe seja mais lucrativa e tudo isso é dito e explicado para as pessoas exatamente porque as pessoas sabem qual é o jogo que eles estão jogando como é que eu ganho mais como é que eu ganho menos para onde eu vou e qual a expectativa aqui dentro e por onde eu tenho que percorrer e aí depois deste ponto o coordenador ele só vira administrador do negócio quando ele tiver uma carteira relevante e aí hoje uma carteira relevante é algo que óbvio é uma carteira relevante em 2006 era uma coisa é uma carteira relevante hoje é outra mas a ideia é continuar fomentando eu tenho bons geradores de negócio dentro do escritório e acho que isso é um trabalho que eu faço de todo dia de ajudar de segurar a mão você tem um lead eu vou com você eu te ajudo a fazer a venda eu faço a reunião no seu lugar se você estiver inseguro participo muito do input e da formação comercial e também faço mentoria de algumas pessoas aqui no escritório são pessoas que eu entendo que tem capacidade então eu explico como funciona o negócio quais são os mercados relevantes que tipo de discurso a gente tem para cada mercado relevante quais são os produtos do escritório e aí depois dou leitura obrigatória de alguns livros de administração de empresa e aí depois volto com o cara e aí faço alguns exercícios para o cara começar a enxergar como é que ele faz para se mexer dentro da rede dele e aí óbvio tem os caras que fazem isso que executam até a última parte tem os caras que param no meio dos que executam tem os que executam e agregam atividade associativa para aumentar a rede e tem os que só executam porque ou já tem uma rede grande ou porque tem periguice de fazer atividade associativa e aí no meio de tudo isso ainda você vai ter outras variáveis você tem o sujeito que tem filho ou a moça que teve filho você tem um sujeito que está no meio da pós-graduação do mestrado ou do doutorado e aí está escrevendo e aí não tem tempo para ter atividade associativa então óbvio que tudo isso vai balanceando o importante é que eu faço ainda um esforço para gerar novos sócios e gerar novos sócios significa gerar administradores do negócio advocacia para que o escritório continue crescendo não adianta eu ter uma base da pirâmide assim e aí eu começo a não reter os talentos porque eu não tenho espaço eu tenho que crescer o suficiente para reter os talentos que eu acho importante reter aqueles que lá na faculdade apostaram aqui no escritório e que eu quero efetivar e aí eu não consigo efetivar um ou outro mas graças a Deus eu tenho tido sucesso e crescimento para isso para reter essas pessoas aqui conosco porque são pessoas que eu mais do que tudo gosto a gente fica mais tempo dentro do escritório do que na própria casa então você tem que gostar das pessoas que você trabalha não dá para ter um ambiente de trabalho às vezes eu questiono alguns colegas que tem escritórios maravilhosos super meios servidos etc mas que a gente escuta no mercado que o ambiente é horroroso de trabalhar como é que você trabalha você fica a maior parte do seu tempo dentro de um lugar onde as pessoas não se gostam as pessoas precisam se gostar e se tem problema entre as pessoas você precisa resolver o problema entre as pessoas se você não resolveu você precisa resolver o problema entre as pessoas manda a parte ir embora e contrata novo porque se você tem um círculo horroroso e aí o cara óbvio vai querer trabalhar de madrugada ou o cara óbvio vai querer ficar na casa dele porque não é legal ir em um ambiente de trabalhar assim se o ambiente é legal se tem discussões se é um ambiente vitorioso onde as pessoas comemoram parabenizam o outro olha, tua equipe fez tal coisa a gente faz isso direto saiu alguma decisão boa a gente entra no grupo e diz que fala parabéns fulano sucesso nisso aqui o cliente ficou feliz porque é importante isso é importante para levar o moral do time é importante para mostrar para o time que todas as peças são relevantes desde o estagiário que acompanha até o sujeito que faz sustentação lá no Supremo então assim eu preciso incentivar essa turma a enxergar primeiro o negócio como negócio e segundo o ambiente de trabalho como um lugar legal para trabalhar não é um lugar festinha é um lugar de trabalho sério em trabalho no volume sério mas é um lugar legal para trabalhar onde a gente tem qualidade técnica alto nível discussão boa resultado e aí óbvio uma vez eu estava escutando não vou saber dar referência mas enfim era falando sobre vocação vocação não é aquilo que você está predestinado a fazer é aquilo que você é bom fazendo porque você treinou várias vezes repetiu muito e aí como você é bom fazendo as pessoas reconhecem que você é bom fazendo e aí você se sente vocacionado e gosta daquilo então eu preciso incentivar as pessoas a repetirem várias vezes do jeito certo elogiar e mostrar os elogios que vêm de fora quando elas são bem sucedidas para que elas se sintam realizadas pessoalmente fazendo isso aqui que eu sou absolutamente realizado você está mudo não, não estou eu acho que a gente está chegando aqui nos nossos nos nossos finalmentes né se o Pedro a gente a gente mantém um compromisso de uma hora com todo mundo mas cabe sempre a gente sempre encerra sempre vai levando para o fim essa conversa pedindo para o nosso entrevistado aquela boa dica aquela boa orientação para quem está começando a carreira para quem está saindo da faculdade para quem está olhando esse mundo direito penal enfim a tua dica para esse cara construir uma carreira para esse cara ser um bom candidato para trabalhar no Yokoi acho que a pessoa que está se formando agora vai pegar um mundo pós já tem uma uma advocacia penal empresarial estabelecida um mercado estabelecido então isso é muito bom porque não existia quando me formei mas também já não tem mais aquele glamour e os valores que foram trabalhados de honorários na Lava Jato é um mercado que vem em arrefecimento acabou a grande onda e agora voltamos a patamares normais vai dar uma enxugada teve um momento que tinha muita gente hoje a gente vê menos gente no penal e algumas pessoas que trabalharam no penal empresarial que estão saindo para outras áreas compliance eu vi até uma moça que eu vim acompanhando que foi candidata aqui no escritório que foi para a MENEM essas coisas são fluxos normais acho que a gente vem agora uma onda com a reforma tributária vai ter uma onda muito forte no tributário mas você que quer e se sente vocacionado para trabalhar no penal empresarial e eventualmente que se sente vocacionado para trabalhar porque acho que a primeira coisa é enxergar e procurar um bom ambiente de trabalho tem que ter um bom ambiente de trabalho então vá disputar vagas nos lugares que são lugares bons para trabalhar que você se adeque aquele determinado lugar porque você vai passar muito tempo dentro do lugar segunda coisa tem que estudar tem que fazer pós-graduação não só latucense tem que fazer mestrado e doutorado a barra subiu tem muito pós-graduado no mercado e óbvio que a gente leva isso em consideração porque a graduação dá o mínimo a pós-graduação é que vai trazer o sujeito para dentro das discussões que vão ser necessárias para um bom trabalho de qualidade então precisa de pós-graduação precisa ler um mínimo não vou falar qual é o mínimo mas precisa ler um mínimo precisa ter um livro ou não de um livro do lado da cama que você pelo menos três vezes por semana pega e lê dez páginas é importante porque senão não escreve quando o processo deixar de ser escrito aí você pode não ler mais mas enquanto o processo é escrito você precisa ler porque senão você não escreve e nem todo escritório vai ter curso de português para você melhorar o seu português na sua redação você pode fazer sozinho ou você pode ler que é muito mais fácil muito mais divertido eu adoro ler não precisa ler é importante que você seja advogado o tempo inteiro se você quer ser bem sucedido você precisa ser advogado o tempo inteiro porque as pessoas precisam ver você como advogado o tempo inteiro e senão ninguém vai te mandar cliente se você for a terceira opção o primeiro já pegou amigo e você não vai receber o cliente você precisa ser advogado o tempo inteiro e você precisa ter rede de relacionamento rede de relacionamento a gente estabelece em lugares onde o seu mercado relevante vai estar para o nosso da advocacia é absolutamente importante estar dentro de onde advogados de outras áreas estão mais do que onde os clientes estão exatamente porque são os advogados de outras áreas que vão indicar e que vão fazer parcerias com o seu escritório para que você tenha novos clientes se entender se entender do negócio se entender como o dinheiro entra pode ser tributa como é que se divide o dinheiro dentro do negócio para custear as despesas para pagar os parceiros para pagar a equipe que trabalha você precisa ter um estudo mínimo de administração de empresa para ser um advogado bem sucedido hoje tem que ser bem completo tem tempo para fazer você não precisa fazer imediatamente mas a recomendação que eu dou é que isso tem que ser feito nos 10 primeiros anos de carreira se não fizer nos 10 primeiros anos de carreira talvez não fure eu tenho um amigo que fala que espinho que vem para furar fura logo no começo então o começo são os 10 anos iniciais adorei o ditado eu vou subverter a ordem aqui secou eu preciso fazer duas perguntas para o Pedro vou fazer duas em uma tá primeiro escrever você falou enquanto as peças forem escritas e o chat GPT ele não escreve para a gente segundo para trabalhar no Yokoi tem que ser vendedor tem que trazer cliente ou o saber técnico também é valorizado então vamos lá vou começar pelo mais fácil chat GPT ainda não é tecnologicamente avançado o suficiente para fazer coisas adequadas para o direito já vimos aí algumas experiências onde criou jurisprudência onde trouxe informações incorretas então acho que a tecnologia precisa avançar um pouco mais ela vai substituir um trabalho braçal como vários outros trabalhos braçais foram substituídos mas para o especialista sempre vai ter mercado então acho que a hiper especialização ainda é uma garantia de ter trabalho no futuro criminalidade no Brasil é algo que não baixa só cresce então também teremos muito trabalho no Brasil acho que é relevante e aí você tem vários lugares que você pode estar para trabalhar no Yokoi advogados basicamente caráter e boa formação o resto a gente ensina secou eu deixo contigo olha eu estou aqui junto com o Atila Machado que quer participar do karaokê tá e o seu colega de faculdade o Tiago acho que mandou aqui uma uma mensagem muito bonitinha dizendo que nunca mais vocês se viram mas que ele está feliz em te ver aí como um ótimo empreendedor da advocacia tá contigo você abraço para o Tiagão Tiagão precisamos voltar a falar a Atila é parceiraço da advocacia temos casos em comum dividimos processos é um baita advogado feliz que você esteja aqui acompanhando também é um grande administrador de escritório que legal bom vou aproveitar porque tem o Renério Moura também que está perguntando aí até onde a OAB pode suportar dar suporte você quer falar com ele por aqui Renério meu amigo companheiro de ordem fui presidente duas vezes em Pinheiro meu companheiro de ordem sabe bem que a gente perdeu um pouco do protagonismo a advocacia em geral demos muito espaço para uma crescente do Ministério Público mas agora nesse mundo pós-Lava Jato acho que a ordem volta a tomar o seu espaço político na sociedade precisa ser um pouco mais efetiva talvez nas exclusões dos advogados e precisa aprender e aí não é uma crítica precisa aprender precisamos nós aprender essa geração atual de gestores de ordem aprender como lidar nesse mundo de informações fragmentadas quando as informações eram monopolizadas por cinco sete grandes conglomerados de comunicação era muito mais fácil hoje a gente tem essa comunicação difusa e é difícil de trabalhar ainda estamos aprendendo mas Renério contamos com você aí na ordem para para nos ajudar a sair dessa dessa encruzilhada de de gerações nossa dá papo para muito tempo não é seco falamos muito de geração aqui estou vendo estou sentindo um choque geracional no ar aqui mas enfim queria agradecer agradecer a todos agradecer em especial ao Pedro agradecer ao pessoal que nos acompanhou o Atila uma pessoa querida enfim todo mundo que seguiu essa live esse programa com a gente especialmente ao Pedro e acho que valeu demais olha fica a vontade de fazer outro né sem dúvida e aprender e se eu fizer direito um dia Pedro se você tiver um programa lá para sexagenários eu vou bater na sua porta e falar me contrata Silvana tanto o professor Salles quanto o professor Gavião são sexagenários então fica tranquilo mas estagiário não é um problema aqui estagiário sexagenário você topa? vai furar a fila do cartório boa muito legal gente obrigada viu Pedro foi uma satisfação obrigado a todos pessoal agradeço mais uma vez o convite foi muito divertido estar aqui com vocês e fico feliz que alguns amigos tenham acompanhado depois para a gente resenhar eles fazendo um pouco de graça das coisas que eu falei muito legal olha muito obrigada uma honra enorme e está explicado porque que o Pedro vem só subindo nos rankings da análise editorial valeu obrigada Pedro até mais minha gente muito obrigado a todos tchau 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 Tchau.